Música Então vamos nessa Música Olá, brindinhos e simpílios podem vir Olá, brindinhos Antes de subirem para a cantina, gostaria de dar um recadinho para vocês Se precisarem de emergências não mágicas, que é banheiro no mundo de vocês Temos somente aqui embaixo, no final deste corredor Falar frigo estranho, é banheiro Aqui quem atende é os duendes Voltou aqui É galera E essa outra parte aqui E dá uma porra de diesel aqui galera O bicho vai pegar, eu vou dar um pé e ruiz Obrigado amigo Quero vermelho Quero vermelho O que você não me conhece não Vai ser grande o prejuízo Temos mais de cem sabões Eu tenho que experimentar pelo menos trinta Oxe Aí eu não pago não Pago o dobro Aí você me mata Vamos dar início Vamos dar início aqui a primeira galera Cinco que Eita pizza Que cara boa Oi Top hein Vamos ver 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 Delícia hein carona Ele usou a varinha aqui Eu não acredito Olha aqui Eita E agora Eita Esse mundo aqui Eu tô gostando desse mundo viu Galera Cordeiro ao molho de vinho Essa eu nunca comi na vida hein Vamos provar Aqui ó Como é teu nome mesmo Azdrubal Maravilhoso Incrível Fantástico Inenarrável Fabuloso Exuberante O que? Acrescente iludido Nessa ação Fularis E outra coisa Que ele disse no meu ouvido Bem barquinho Pensa que eu não vou ouvir Fularis mais alto Fularis altíssimo Tirando o pé do chão Eita Arrasou Muito bem Olha Ele foi dizer maldade com ele E pinotizou galera Olha Não passou Oxe Ele fica só no pé Quando doendo Faz alguma coisa de creche Pergunta Vou repetir de novo essa daqui Que é muito boa A de damasco O repetir de novo hein A gente não pode ver Eita Tu é doendo é o que? Mágico Norói? Só fez de ser Ixi Mário Pelo amor de deus Ixi Mário Vou pegar uma das quatro Se eu giro assim Eu giro? Fico invisível Vou pegar mais uma Ou mais giro também Fico invisível Fico invisível Se eu passo a mão Eu quero morar nesse mundo agora Abre a mão Sumiu Vai aparecer no meu bolso agora Não porque meu Seria roupa Vou mexer com esse doendo Pra ver se ele fica com raiva Ei doendo Ei doendo Ei doenda Ei doendo Ei doendo Ei doendo Ei o que? Ei no troque não Ei 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 Pegou rapaz Eu não estou satisfeito ainda não Ele pegou meu cozinha de salgada Eu quero que ele seja salgada ainda Ele pegou ar Ele pegou ar Você vai ficar comigo Eu não aprendi Até hoje Ah agora voltou A salgada Eita agora vamos lá Vamos iniciar doce aqui Tá É banana split né amigas É Eita agora Eita agora Eita agora vamos lá Vamos iniciar doce aqui É banana split, né amigas É Oia Que saboninho quando nutre lá Ho 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 o ninho com Nutella teve que repetir a dissolver porque é muito gostoso viu agora é napolitano sabor aqui agora galera pizza de torta de limão minha essa tá com a cara meu amor já tô encher né galera eu não resisti galera mais uma viu agora é a saideira olha de moça e tal delícia da viola e aí e aí e aí e aí e aí e aí